Bom dia, boa tarde, meu povo deste canal. Muita gente aí perguntando se eu estou bem. Não estou, não. E vim aqui falar pra vocês como é que eu amanheci hoje, viu? Nos mínimos detalhes. Inclusive que eu vomitei também, além da febre. Bom, pra você que tá chegando agora nesse canal, não vou poder tá falando muito alto, porque eu tô um pouco fraca. Tá? Mas já digo, como sempre, ó, acho que já deve ser umas duas e meia da tarde. Meu quarto é um pouco fechado. Cortina ali, a luz de fora, né? Então, como só tem essa janelinha aqui, então tá um pouco escuro. Eu ainda tô com a mesma roupa de ontem. E a coberta também, porque aqui que fica trocando coberta todo dia, né, gente? Pelo amor de Deus. A mesma cobertinha de ontem. Friozinha, as cobertinhas brancas. E eu vou falar pra vocês agora. Bom, pra você que não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva aí, se inscreva e ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente na sua casa, onde você estiver. Eu também tenho o canal Cléo Fofoqueira e Histórias com Cléo Loyola. Tenho o canal Cléo Fortex. E também tenho o canal Boca Grande. Tô com um pouco de falta de ar também, gente. Será que realmente tá acontecendo comigo? Além da minha menstruação, que eu tô usando dois absorventes. E tô usando aquele OAB. É OAB? OAB, né? Quando a gente passa no concurso de advocacia. Mesmo doente, eu não consigo parar de fazer graça, né? Parar de fazer as pessoas rir. Aqueles lá, gente, que é assim, ó. Aí coloca lá pra pegar o sangue. Do tanto que realmente eu estou sangrando horrores. Gente, me siga também no Facebook. Ontem eu ia fazer uma live, que eu trabalho no Facebook também. Mas o meu estado não estava nada bom. Eu tava sentindo muitas dores e com febre. E acabou que eu não tinha condição física, né? De fazer live lá no Instagram. Meu povo Fortex, que tão aí preocupado comigo. Uns dizendo que essa reação que eu tô agora é por causa da vacina que eu tomei, né? Que eu tomei semana passada. Creio eu que foi terça ou quarta-feira. Onde eu me senti muito mal. Onde eu fiquei de cama. Porque eu senti muita febre, dor no corpo, né? Até os meus dentes doíam. Essa feira. Até os dentes doíam depois que eu tomei a vacina. Mas o Rony Clay, a primeira vez que ele tomou a primeira dose, gente, ele ficou muito mal. Ele queimou de febre também. Passou muito mal. Mas isso que é reação da vacina. Já tem mais de uma semana. Gente, não deixe de tomar essa vacina. Algumas pessoas acham que a vacina pode prejudicar a saúde. Que a vacina pode isso, pode aquilo. Eu acredito que há reações sim da vacina. Aquele momento eu senti a reação da vacina. O que tá acontecendo comigo aqui hoje? Não é isso. Será que eu tô com dengue? Eu já tive dengue o ano passado. Vocês sabiam disso? Aqui em Goiás dá muito. E outros estados também do Brasil. Eu tinha que ver dengue, gente. Dá umas manchas terríveis no corpo. Na época eu acho que eu não trabalhava assim tanto com rede social. Trabalhava com fofoca e tal. Mas eu acho que eu não quis falar. Hoje em dia eu já falo tudo. Mostra as coisas da minha vida. Às vezes e às vezes não. Uma coceira terrível. Uma febre insuportável. Fiquei dois dias que parecia que eu ia arrancar o couro dos meus pés. Do tanto que meus pés coçavam. Entendeu? As minhas mãos também. E a febre era insuportável. Até pensei que eu estava com coronavírus. Mas eu não estava. Era dengue mesmo. O que está acontecendo comigo? Eu estou com falta de ar. Estou me sentindo fraca. Ontem tive febre. Dor de cabeça. A cólica que é normal. Gente. Não tem nada a ver. Eu acredito que não. Mas se eu continuar desse jeito aqui. Eu vou até um posto de saúde. Eu vou até o médico. Vou até o médico. Não tenho convênio médico. Mas vou. Vou no médico que tem aí da SUS. Rapidinho. Sou atendida. Ou daqui pra amanhã seria atendida. E vou estar mostrando pra vocês. Eu estou realmente com muita dor no meu corpo. Estou muito fraca. Porque devido. A minha menstruação. Vim muito. Principalmente no segundo dia. Isso aqui é porque pra muita gente. Eu nunca falei. O segundo dia da minha menstruação. Geralmente vem muito. Mas eu nunca senti o que eu estou sentindo dessa vez. Que é vômito. Ou até eu fiquei com febre. Dor no corpo. Dor na cabeça. Eu sempre senti. Eu sentia cólica. Não dou no corpo. Igual eu estou sentindo agora. E até os meus olhos estão doendo. E se eu não melhorar. Daqui a pouco. Né? Eu vou até um posto de saúde. Entendeu? Pra saber o que eu realmente tenho. Mas eu não acredito que seja o caso de vacina. Não. Vocês acreditam que seja o caso de vacina? É outra coisa. A minha garganta também está doendo. Tá? E a falta de ar. Tá um pouco esquisita. Porque eu estou gorda. Mas aqui pra cozinha. Eu estou me sentindo mal. Da cozinha pra cá. Eu estou me sentindo mal. Igual hoje eu só levantei. Pra tomar um café de manhã cedo. Mas também não estou com aquele petite todo. Depois corri pro banheiro. Acabei vomitando. Grávida também eu não estou. Porque eu estou menstruada. Né? Ou será que já ficaram grávidas aí menstruada? Um pouco estranho, né? Mas também a febre não tem nada a ver com gravidez. E levantei. Pra mim poder almoçar. Porque acabou que Rony Clay nem trabalhar foi hoje. Pra poder estar cuidando de mim. Como é que eu ia ficar aqui sozinha, né? Não tinha jeito. E a tontura. Mas, gente. Depois que eu passei dos 40 anos. Eu passei a menstruar muito no segundo dia. E passar muito mal no segundo dia. Não do jeito que eu estou agora. Tá? Porque eu estou agora. Assim, eu estou muito fraca mesmo. Algumas de vocês já ficaram assim? Que eu quero ler os comentários. Já vivenciaram essa época que você não está na menopausa. Não tem nada a ver. Mas te deu febre. Te deu vômito. Te deu falta de ar. Porque geralmente o que eu sentia era cólica. Muita cólica. Até trouxe um remédio aqui. Pra me mostrar pra vocês. Que é o remédio que eu tomo. Tá? Que é esse aqui. Que é muito bom pra cólica. Antes eu tomava a troverã. Agora eu não tomo mais a troverã. Eu tomei esse remédio aqui. Que ele é excelente. Só que eu não posso ficar tomando direito. Eu não tenho como não rir, gente. O imperador estava aqui debaixo de mim. Eu fui colocar meu pé. Encostei dele. Ele olhou pra mim com a cara. E ali estão outros remédios ali. Que vocês já sabem que eu tomo um remédio. Um secador de cabelo também. E água também. Pode ser que eu também esteja ficando gripada. Porque o tempo aqui em Goiás mudou. Ontem choveu. E hoje também. Mas eu nem saí lá fora. Tô totalmente sem entender o que tá acontecendo comigo. Se eu ver outras reações. Aí sim eu vou ter que ser encaminhada. A um posto de saúde. Peço a vocês que orem por mim. Jogem os seus axés. Sua energia positiva. Rezem. Porque eu acho que é o melhor que a gente faz. Não preciso repetir mais. Que eu tenho 47 anos. Que eu achei que tava na menopausa. Eu esse tempo atrás. Eu fiz uma bateria de exames. Fiz ultra vaginal. Fiz mamografia. Fiz aquele que colhe o líquido. Pra ver se eu tinha alguma coisa. Não tinha nada. Mas as reações dessa vez. Dessa menstruação. Tá um pouco estranha. Né? Porque agora mesmo. Eu tô sentindo frio. Apesar que aqui em Goiânia tá chovendo. Mas é um frio estranho. Entendeu? Com calafrios e tudo mais. Eu vou até colocar uma blusa de frio agora. Bom galera. Qualquer momento eu volto. Com a minha vida. Ou com a vida dos outros. Porque aqui a gente não pode parar. Né? Mas eu que eu tô realmente com a falta de ar muito grande. Eu tô. Viu de meu povo. Muito, muito mesmo. Beijoca. E bastante descabelado. Parece que até minhas bochechas estão meio vermelhas. Misericórdia. Eu aí já tô começando a ficar assustado. Acho que eu vou até me arrumar. Para ir no médico. Meu Deus do céu. Me pisa de corte. Orem por mim aí, gente. Eu tô bem me sentindo bem fraca. Se na hora dessa eu já tava gritando e relinchando. Nada de relinchar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.